Eu trago aqui hoje, muito feliz de ouvir aqui o nosso governador anunciar que será feito um concurso público para 722 vagas para profissionais da educação básica dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje a nossa educação realmente tem pedido, cobrado esse concurso, então vem o nosso governador e anuncia. Além disso também o projeto de lei que ele estará mandando para esta casa para reestruturar as carreiras dos servidores administrativos da educação para corrigir as distorções salariais de 6 mil funcionários. Então assim, uma grande notícia do nosso governador, a gente já sabia que já estava em estudo pela equipe da educação e hoje inclusive o secretário Eduardo Rídeo, juntamente com a secretária Maria Cecília, trouxe essa notícia que o nosso governador então autoriza essas 722 vagas para abertura de concurso para a educação. Eu não tenho dúvida que é uma grande notícia para todos os nossos servidores também a questão dessa reestruturação das carreiras do administrativo da educação. Uma lei de nossa autoria que instituiu no Matroso sua carteira estudantil, digital e gratuita. Vossa Excelência votou conosco também. Nós tivemos aí a grande maioria dos deputados a favor e esse desafio chegou às mãos do governador Reinaldo, da secretária Maria Cecília, secretário Ed, adjunto e do pessoal da SGI, que no começo se assustaram com a grande demanda, afinal de contas são em torno de 670 mil alunos, mil estudantes no Mato Grosso do Sul, desde o ensino básico até a universidade, seja de escolas públicas, municipais, estaduais, federais ou mesmo particulares. Então era um desafio muito grande você preparar uma estrutura, uma plataforma no sistema de informação do Estado para atender essa demanda. Mas, graças a Deus, foi sancionado. Naquele período que nós votamos, que foi em abril, nós demos o prazo, na verdade, na legislação colocava quatro meses para a instalação e ontem, quando nós tivemos a notícia do concurso, da reestruturação dos servidores, também foi o lançamento da carteira de identificação digital e gratuita para todos os alunos do Mato Grosso do Sul. Então, eu não poderia passar sem agradecer ao Governo do Estado, à Secretaria da Educação, à SGI e cada deputado que votou favorável para que os nossos alunos pudessem ter esse benefício. De ter um documento moderno no smartphone que vai propiciar que ele tenha um documento de identificação oficial do Estado e muito legal também, que é gratuito. Então, uma grande vitória de cada estudante. E ontem, que foi o dia do estudante, culminou esses quatro meses, desde a votação com o lançamento dessa carteira digital. Então, agradeço. Vossa Excelência, deputado Amaro, foi importante também para encaminhar ao Governo, a Procuradoria Jurídica, em nome da doutora Ana Ali, fizemos os ajustes que precisavam ser feitos e o resultado me surpreendeu, foi acima das expectativas e a partir de agora, a partir de ontem, na verdade, já está disponível no MS Digital para qualquer aluno fazer a solicitação do seu documento de identificação. Então, um momento muito feliz e isso mostra que aqui na Assembleia Legislativa os bons projetos, eles vão adiante e eles têm a parceria do governo. Isso que é importante porque quem é beneficiado é o cidadão e, nesse caso, esses 670 mil estudantes e, indiretamente, também, as suas famílias.